E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui no Mortal Kombat X, a versão completa. Bora aí mostrar mais uma novidade aqui pra vocês que eu não tinha mostrado no canal, desbloqueou pra mim aqui recentemente a vestimenta Spectro do Jax, jogando online, beleza? Eu tava até gravando um vídeo da série jogando online e desbloqueou essa vestimenta bem legal, muito fodástica, hein velho? Então aqui eu vou mostrar pra vocês detalhadamente como é que tá a vestimenta, tá? Muito bacana, olha aí ó, que foda, hein mano? E vou fazer uma luta única aí, pra gente ver como é que tá o personagem em combate, tá? O Jax é um personagem que eu não jogo muito, mas é um personagem bem apelão, tá mano? Os caras que jogam com ele normalmente dão trabalho. Então beleza, acho que já é o bastante aqui, né? Deixa eu só... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou tirar uma imagem pra deixar de thumbnail. Vou pôr um pouquinho mais pra baixo aqui, mirada assim. Aqui eu faço direto pela placa de captura, galera, ó. Pronto. Vamos lá. Eu não sei exatamente como é que desbloqueia essa vestimenta, tá? Eu sei que eu tava jogando online, então provavelmente deve ser uma sequência de lutas online, vitórias, é... Fazer fatality, enfim, eu não sei o certo como é que desbloqueia, mas é jogando online. Então vamos lá fazer uma luta única rapidamente aqui só pra ver como é que tá o personagem. Não! Puta, apertei errado, cara. Não é aqui não. Luta única. Tá, cadê você, Jax? Spectro. O Jax aqui, eu tenho quatro vestimentas. Torneio. Spectro. Essa vestimenta aqui que é do filme do Predador, que é o nome do personagem do filme. E Mortal Kombat 3, beleza? Então, vamos aqui do Spectro. Ainda falta uma vestimenta pra eu desbloquear, galera, que é a vestimenta Fazendeiro. Eu vou ver como é que desbloqueia depois e vou fazer um vídeo, ok? Vamos lá. Vamos jogar aqui armas pesadas. Como eu falei, não é uma especialidade minha o personagem. Joguei bem pouco com ele, então vamos colocar aqui um personagem escolhido aleatoriamente. Olha quem que veio, Jason. Mas tudo bem. Desde o Mortal Kombat 9, são apelões. Deram uma pequena nerfada nele aqui, no Mortal Kombat 10. Mas mesmo assim, ele ainda continua apelão, né? Os golpes que eu tô falando são esses aqui, ó. Esse soco. Essa me tranca. Deixa eu ver aqui. E essa aqui, ó. Pera aí. A bazuca e esse aqui, ó. Isso aqui é apelão, ó. Isso é louco. É Kalfdut agora, mano? Ok. Esse soco é foda, mano. Eita. Segura. Segura que o menino ficou raivoso. Ah, ele tá jogando de imparável, né? Eita. Você morre uma vez e eu te mata de novo. Não tem problema, não. Te mata duas vezes. Que nem no Mortal Kombat 3, né? Que tinha o Mercy. Misericórdia. Vamos tentar fazer aqui. Vem comigo. Opa, fica aí. Ai, não tem ainda a... Opa. What the hell? Se o cara tiver abaixado, não tem como defender, tá? Beleza. Deixa eu ver o que que eu vou fazer, galera. Vou tentar fazer um Mortal Clássico, tá? Mas nesse lado aqui não. Anta. Putz, você quer me ferrar mesmo, hein, Jason? Porra. Beleza. Ah, não saiu, velho. Que bosta, mano. Ah, eu acho que eu fiz errado, mano. Vou ter que jogar de novo, galera. Eu quero mostrar esse Fatality pra vocês, mano. Não tem problema. Olha aí. Quero matar você rapidão que eu tô com pressa agora. Ah, tem como a gente fazer isso? É... E fazer o cara clicar, mano. Se você apertar pra baixo, né? Se liga. Agora não vai dar pra fazer porque eu tô sem barrinha. Aí você pode continuar fazendo um outro combo, entendeu? Pede a rego, velho. Seu puto. Nossa, nem caiu. Olha que ligeiro. Ele abaixou, mano. Mano, o Jax é pancada, tá ligado? Deixa eu só dar uma consultada aqui nos universitários. Tá, é de perto, mano. Pá, 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 pá. É. Eu acho que eu tinha feito uma coisa errada aqui. Aê! Bom, Fatality simples, né? É o Fatality clássico do Mortal Kombat 2. Pra quem não conhece, né? Mas tá aí. Hoje eu mostrei aí a vestimenta Spectro. E fiz o Fatality clássico do Jax. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não esqueçam de clicar no gostei. E adicionar o vídeo aos favoritos. E se você que chegou agora aí, por favor, inscreva-se no canal pra acompanhar os vídeos não só de Mortal, mas de outros jogos que eu gravo também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!